Aplausos Vocês, hein? Preciso que uma boneca de pano saia do livro para vir aqui dizer o óbvio. É muito difícil realizar um feliz ano novo com todas essas coisas que estão acontecendo. Só tem um jeito, arregaçar as mangas e agir pela paz. Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Aplausos Aplausos Na voz da pequena Emília do sítio do Picapó Amarelo, a esperança e os desejos de um 2002 muito melhor. Imagens ao vivo de Copacabana.